COPE, orgulhosamente, apresenta Coronel Alessandro Visacro, autor dos livros Guerra Irregular e a Guerra na Era da Informação Com a palestra, responsabilidades da relação entre a imprensa e a segurança pública Bom dia a todos, é um prazer, uma satisfação muito grande estar aqui Quando nós fomos convidados para tratar de um tema de relevância no COPE Eu optei por tratar do tema insurgência criminal Insurgência criminal é um termo cunhado por um oficial de polícia dos Estados Unidos Salvo o melhor juízo, ele é da Califórnia, John Sullivan Que descreve toda a disputa, a luta pelo controle de toda a cadeia ilícita Das zonas produtoras aos mercados distribuidores, mercados consumidores Livre da ingerência do controle do Estado Ao contrário das insurgências do século XX Que se mantinham invariavelmente centradas em uma agenda política A insurgência criminal não tem por objetivo capturar o Estado Mas ela leva invariavelmente a um processo Ela dá início a um processo Que invariavelmente levará A implosão do Estado Ou ao menos a uma renegociação Dos termos de existência do Estado Normalmente quando eu falo de insurgência criminal Até de uma maneira, uma abordagem introdutória Normalmente eu gasto consumo de 3 a 4 tempos 3 a 4 horas Então como nós só temos uma hora E o relógio já está disparado aqui na minha frente Eu resolvi Pegar apenas um tópico, um item Para a gente poder tratar na manhã de hoje Esse item fala sobre como atores armados não estatais Vão da oferta de governança alternativa A construção de enclaves de micro soberania No primeiro dia de evento Os senhores tiveram a oportunidade de assistir O delegado Fabrício, coordenador de recursos especiais Da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro Fazendo uma brilhante exposição Eu particularmente já tive a oportunidade De assistir duas vezes a essa apresentação Do delegado Fabrício A primeira foi no COPE Internacional Perdão, no W2C Em setembro do ano passado Esse ano novamente já assisti Já tive a oportunidade de assisti-la no YouTube Por que eu digo isso? Para quem não assistiu a essa apresentação Eu recomendo que busquem essa apresentação no YouTube Mas por que eu estou fazendo menção a essa apresentação? Porque em essência, em sua essência O que o delegado Fabrício apresentou É basicamente como esses atores armados não estatais E observem que eu não uso o termo traficante Esses atores armados não estatais Defendem a sua territorialidade O que eu vou apresentar aqui É como esses atores Constroem a sua territorialidade Ok? Então eu acredito que essa apresentação Ela vá ao encontro Daquilo que o delegado Fabrício apresentou Aliás, vai ao encontro De muito do que foi apresentado aqui nesses três dias Doutor Rogério Greco Doutor Alexandre Abraão O doutor Alain Secretário de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro E eu vou me valer Do estudo de caso do Rio de Janeiro E aqui eu cito O doutor Alexandre Abraão Numa obra publicada ano passado Guerra à Polícia Por que o Rio de Janeiro? Porque o Rio de Janeiro É um estudo de caso muito fácil de ser utilizado Muito fácil de ser utilizado Aquilo que acontece no Rio de Janeiro Salta aos olhos Então didaticamente É útil Agora o Rio de Janeiro Também foi salientado aqui Ele aponta tendências para o Brasil Então o que acontece no Rio hoje O próprio Coronel Nunes Também acho que acredito que falou isso O Coronel Uiraf citou isso também O que acontece no Rio de Janeiro hoje É uma tendência para o resto do país Agora é lógico Que essas tendências Invariavelmente vão se subordinar Às idiosincrasias regionais Às idiosincrasias estaduais John Sullivan Quando cunhou esse termo Insurgência criminal Ele tratava da violência Em toda a América Latina Essa violência Uma insurgência nunca igual a outra Então muitas vezes nós ouvimos Ah o Brasil está num processo De mexicanização Ou nós um dia vamos virar no México Nós nunca vamos ser exatamente igual ao México A insurgência criminal no Brasil Nunca vai ser exatamente igual ao México O que que falta pra gente? Falta o traficante começar O criminoso começar a falar espanhol Só se for Por que que não vai ser exatamente igual? Porque qualquer fenômeno Associado à guerra irregular E guerra irregular é qualquer conflito Protagonizado por um ator armado não estatal Ela se subordina às idiosincrasias locais Agora eu chamo a atenção que nesses três dias Nós até pela Pelo viés dos palestrantes Nós focamos muito no Rio de Janeiro Mas é importante que cada um dos senhores Procure Contextualizar com a realidade Como eu disse Regional, estadual, etc Bem Para que a gente comece A nossa O entendimento Do que nós vamos falar A gente precisa Entender um pouco Do que é o Estado Nacional Do que é o Estado-nação Então vou bater Rapidamente aqui Alguns elementos bem sumados De teoria geral do Estado O que é pátria? Já dizia Darcy Ribeiro Para um oficial das forças armadas Para um líder indígena Para um indígena Ou para um fazendeiro São coisas completamente diferentes O que é pátria? Eu vou além O que é pátria pra mim Com certeza É diferente do que é pátria Pro coronel Ira E tem que ser assim Porque pátria é um conceito subjetivo Tanto é que Para criar uma determinada Identidade comum Nós recorremos A símbolos nacionais A bandeira O hino Agora Estado não Estado é um ente jurídico É o mesmo para todos O Estado moderno Ele nasce Na metade do século XVII Como nós entendemos hoje Com a paz de vestifalha E aí tem-se o advento Do Estado moderno Antítese do Estado medieval O que era o Estado medieval? Era um ente jurídico frágil Quase imaginário Subordinava poderes supraestatais Notadamente o papado romano Notadamente a igreja E no plano doméstico O poder do Estado Era fragmentado Era pulverizado O poder político O poder econômico O poder social E o poder militar Era fragmentado Na mão de senhores feudais Tiranetes locais Warlords E as relações De suzerania E vassalagem Entre esses nobres Se sobrepunha A própria lealdade Ao Estado Mas em 1648 Com as assinaturas Dos tratados de Munster E Rios Nabruck Nós temos o advento Do Estado moderno O Estado moderno Possui Três elementos constitutivos Povo Território E soberania Para alguns juristas E doutrinadores Existe um quarto elemento Que é a finalidade Consubstanciada Na tarefa Precípua de promoção Do bem comum Essa legitimidade Essa finalidade Vamos lá Povo e território Povo e território Constituem os elementos Materiais Sobre os quais O Estado Exerce o seu poder De império Seu poder soberano Que para ser efetivo Precisa ser absoluta Essa soberania Precisa ser absoluta Perpétua Inalienável Una Indivisível Imprescindível E obviamente Ser uma prerrogativa Exclusiva do Estado E ela se reveste Essa soberania Se reveste De legitimidade Na medida Que ela é orientada Para a promoção Do bem comum Essa é a figura É a fotografia Do Estado Moderno Numa sociedade Agrícola Do século XVII As maiores ameaças Contra a segurança Do Estado Eram orientadas Aos seus elementos Materiais Sobretudo Ao território Porque as riquezas De uma nação Agrícola Da sociedade agrícola Se encontrava Disponível Naquilo que a natureza Oferecia Então as guerras A segurança do Estado Estavam normalmente Orientadas Para a proteção Contra ameaças Advindas De atores Estatais De outros Exércitos Nacionais Que violavam A sua integridade Territorial E obviamente Como aquele espaço Abrigava um determinado Contingente populacional O povo De certa forma Também era ameaçado Se nós perguntarmos E essa concepção De defesa Ela ainda prevalece Se nós perguntarmos A um oficial Das forças armadas Por exemplo A interpretação dele Do artigo 142 Da constituição federal Ele entende Como defesa Da pátria Defesa da pátria Tão somente A violação Da integridade Territorial Por um ator Armado Estatal Por um Estado Antagonista Basicamente é isso Mas na sociedade Do século 21 A grande vulnerabilidade De um Estado Hoje Não é O seu povo Ou seu território A grande vulnerabilidade O grande calcanhar De Aquiles Do Estado Hoje É a sua finalidade É a incapacidade Do Estado Nação De assegurar A promoção Do bem comum Quando isso acontece Surge Uma janela De oportunidade Para que atores Armados Não estatais Reivindiquem A influência Sobre controles Do controle Sobre contingentes Populacionais Significativos E aí Como esse Contingente Populacional Está circunscrito A um determinado Espaço Geográfico Normalmente Um espaço Segregado O que nós vamos Observar É que esses atores Vão exercer Influência Sobre direta Sobre os elementos Materiais Do Estado Ora O que acontece Quando Há uma disputa Uma contestação De um outro ator Sobre os elementos Materiais Do Estado A soberania Do Estado É colocada Em xeque Por quê? Porque ela A um só tempo Deixa de ser Absoluta Perpétua Inalienável Una Indivisível Imprescindível E deixa de ser Uma prerrogativa Exclusiva Do Estado Até aqui Tudo bem? Ok Então agora Nós vamos entrar Em algo Muito interessante Chamado Teoria do controle Competitivo É uma teoria Extremamente simples Foi elaborada Por um oficial Um ex-oficial Do exército Australiano Chamado David Kikulin Que é um dos maiores Nomes da contra-insurgência Hoje no mundo É lógico Que não agrada a todos Mas é indiscutivelmente Um dos mais Um dos principais Nomes Da contra-insurgência Hoje no mundo O que que a teoria Do controle competitivo Diz? Que quem impõe O sistema normativo Detém o controle efetivo É muito simples Quem impõe O sistema normativo Detém o controle efetivo Ok? Então eu vou chamar a atenção Vou utilizar Vou recorrer A uma figura de linguagem Extremamente pobre Mas bastante elucidativa Quando a mulher Apanha do marido Ela recorre a quem? A delegacia da mulher Ou ao dono do morro? Se ela recorre Ao dono do morro Significa o que? Que o sistema normativo É imposto por quem? Por aquele ator Armado não estatal E aí pessoal Prestem atenção Ontem Delegado Ante ontem O delegado Fabrício Chamou a atenção Para isso Ele começa a apresentação dele Com uma citação Do delegado Ex-chefe Ex-coordenador De recursos especiais Do Rio O delegado Rodrigo Que a CORE Vai em qualquer lugar Do Rio de Janeiro Vai A CORE Vai em qualquer lugar Do Rio de Janeiro O BOP Vai em qualquer lugar Do Rio de Janeiro Não existe Local no Rio de Janeiro Não existe Enclave no Rio de Janeiro Em que os homens Do Coronel Irá Não entrem São os melhores Naquilo que fazem Podem ter certeza disso Eu tive a oportunidade De treinar Inclusive com as forças De operações especiais Dos Estados Unidos Na América São os melhores No que fazem A CORE Vai onde quer No Rio O BOP Vai onde quer No Rio As forças armadas Vão onde querem No Rio Só que isso não significa Muita coisa pessoal Porque o caveirão Do BOP O caveirão da CORE Entra numa comunidade Vai do ponto A O ponto B Tomando tiro Em todas as direções Volta do ponto B Em ponto A Tomando tiro Em todas as direções E atirando em todas as direções As forças armadas Entram em qualquer comunidade Do Rio de Janeiro Entram Com 6 mil homens Mas não interessa Não interessa Se essa incursão Temporária do Estado De 40 minutos De 4 horas De 15 meses Como foi a ocupação Da Maré De 2 anos Como foi a ocupação Da Alemão Ela Em termos práticos Ela não importa O que que importa? Quem impõe O sistema normativo Porque quem impõe O sistema normativo Detém o controle efetivo Isso é fundamental E antes da gente avançar Nós temos que bater Dois conceitos Lógica da adequação E lógica das consequências O que que é lógica Só um chamamento Eu estou contextualizando Com a realidade do Rio Eu poderia estar falando De uma cidade na Síria Eu poderia estar falando De uma aldeia no Afeganistão Eu poderia estar falando De um bairro na periferia De uma grande cidade do México Essa lógica é a mesma O que eu estou fazendo aqui É contextualizando Com a realidade do Rio de Janeiro Como eu disse Para utilizá-lo como estudo de caso Mas vamos lá Lógica da adequação É quando existe Uma identidade compartilhada Entre o ator armado No estatal E a população local Então, coronel O Irapa, por favor Me corrija se eu estiver errado Mais uma comunidade Em que o traficante É cria da comunidade Existe uma relação Mais harmônica Entre a facção criminosa E a população Agora, quando aquela comunidade Ela foi invadida Por uma outra facção E o criminoso Não é cria da comunidade Existe uma relação Mais áspera E o que é lógica Das consequências É quando o ator armado Não estatal E a população Compartilham Interesses imediatos Comuns Vou dar um exemplo O morador Ele prefere Pagar o plano Da Claro Da internet Ou ter acesso A Gatonet Para ele é mais interessante Ter acesso A Gatonet Porque é Mais barato Tentem imaginar Uma comunidade Se eu não me engano Com cerca de 140 mil pessoas Como a Maré Complexo da Maré 330 mil pessoas Se eu não me engano Como o Complexo da Penha Do Alemão Uma economia Majoritariamente informal Tentem imaginar O quão Essa economia informal É dependente Da injeção De recursos Provenientes Do crime organizado Então isso ilustra Um pouco A lógica Das consequências Ok Essa é a fotografia Do Estado Moderno E a fotografia De como o Estado Moderno É ameaçado Perante Essa construção De enclaves De micro soberania Que nós vamos ver Na sequência Qual o questionamento Que a gente tem que fazer? Essa erosão Do conceito de Estado E a gente vai falar Nisso mais pra frente Ela nos induz A construção De um arranjo Neo-feudal De governança A soberania Do Estado É o elemento Fundamental Da ordem Vestifaliana A ordem Vestifaliana Ela surge Da atomização Política Do continente Europeu Após a guerra Dos 30 anos Pra que aquela Ordem internacional Centrada No equilíbrio De poder Funcionasse O arranjo Político Foi fundamentado Pra que ele funcionasse Foi necessário Entregar soberania Ao Estado Antes disso Era a ordem feudal Então a gente vai voltar A esse conceito Mais pra frente O que nós vamos fazer agora? Nós vamos destrinchar Esse mapa mental Que é como Esses atores Constroem Esses enclaves De micro soberania Repito Converge Vai ao encontro Da apresentação Do delegado Fabrício Na qual ele mostra Como esses atores Defendem a sua soberania A sua Perdão Soberania não Sua territorialidade Agora eu vou mostrar Como eles constroem Eu não vou apresentar A solução Nós não temos tempo Pra aprofundar Nesse debate Mas eu queria chamar A atenção Tão somente Pra que os senhores Aqui eu estou tentando Montar O problema Não tem nada de novo O coronel Irá Não vai ver nada de novo Doutor Alexandre Abraão Não vai ver nada de novo Eu só vou proporcionar Uma estruturação didática Pra isso E daí Eu quero que os senhores Dentro do contexto Dentro da realidade De cada um Os senhores contextualizem isso Com o trabalho dos senhores Vamos passar então A dissecar Esse mapa mental aqui Bem O que nós temos? Nós temos atores Armados não estatais Que são produto Que são subproduto De uma forma de violência Que predomina hoje no mundo Essa violência Possui cinco características A primeira dela É que ela é armada A segunda É que ela é organizada A terceira É que ela é não estatal A quarta Esse aí é autoexplicativo Um, dois, três São autoexplicativos Agora a quarta É que ela é endêmica Por que que ela é endêmica? Porque ela não é resultado De meras querelas políticas Na estrita acepção De Clausewitz Ela é Essa violência é decorrente De problemas estruturais Mais profundos Culturais, religiosos Históricos Psicossociais Socioeconômicos Então você acaba Com aquela violência Você erradica uma Al-Qaeda No Iraque E ela renasce Na forma de Estado Islâmico Você consegue avançar Nos acordos de paz Com a Farc Mas aquilo significa Não o fim da violência Significa que aquela violência Vai sofrer uma mutação Mas vai persistir Então essa violência Ela é endêmica E ela é também Hiperdifusa Porque ela decorre De um ambiente Que não é estruturado Verticalmente Ela decorre De um ambiente Que caracteriza Sistemas complexos adaptativos Ou seja Uma multiplicidade Uma heterogeneidade Muito grande de atores Que tem uma dinâmica De inter-relação com eles Então eu não estou falando De uma facção criminosa Eu estou falando De várias facções criminosas Vários atores Foi citado aqui Pelo capitão Derricho Que O ADPF 635 Surge de uma iniciativa De uma organização Não governamental E de um partido político Ok? Então uma multiplicidade Uma heterogeneidade Muito grande de atores Decorrente de um fenômeno Chamado convergência e hibridização Que a gente não tem Como aprofundar aqui Mas são essas Cinco características Dessa violência Só para ilustrar um pouquinho Essa questão De como ela é hiperdifusa Estou falando De insurgência criminal No Rio de Janeiro O Rio de Janeiro Não tem uma insurgência criminal O Rio de Janeiro São mais de 1400 comunidades Significa que são Mais de 1400 insurgências criminais Ok? Cada comunidade daquela É uma insurgência Assim como no Afeganistão Ah, existe o movimento talibã Existe Mas cada aldeia no Afeganistão É uma insurgência Jihadista Ok? Ou uma insurgência local Tá? Mas enfim Esses atores armados Não estatais Eles combinam Técnicas Métodos Estratégias de coerção E cooptação De uma maneira muito hábil Muito competente É a base da força Dessas organizações É a combinação equilibrada Balanceada De cooptação e coerção Pablo Escobar Chamava isso de Plomo ou prata Na tarde de ontem O coronel Araújo Gomes Fez menção Ao termo Corações e mentes Um termo que Foi utilizado anteriormente Mas ele ganhou força Durante a emergência na Malásia Que o coronel também fez menção Lá o general Harold Briggs Gerald Templer Existe o termo Coinista Coin Contra insurgência Coin é a abreviatura Norte-americana Para contra insurgência Aqueles que seguem Essa doutrina de contra insurgência São chamados de coinistas Onde é que os coinistas erram? E que a maioria das forças De segurança do Estado erram? Que nós não conseguimos Equilibrar Tão habilmente Cooptação Com coerção Normalmente o coinista Acha que distribuir Bala Sorriso Para criança Vai ser o suficiente Para mobilizar O apoio da população Não Organizações como Hamas Sunita palestino O resbolach Chiita libanês A força Dessas organizações Só para ele exemplificar Está exatamente No hábil equilíbrio Entre técnicas Construtivas Legadas de Hassan Albana Fundador da Irmandade Muçulmana Na década de 20 Do século passado E nas técnicas Destrutivas Legadas de Outro militante Da Irmandade Muçulmana Embora ele jamais Tenha se conhecido O educador Said Kitub Os dois eram egípcios O grande ideólogo Da jihad Do islamismo político Então essa capacidade De equilibrar Técnicas construtivas E destrutivas São sensacionais O Hamas Perpetra Atentado Terrorista Salvo o melhor juízo O dado que eu peguei E não confirmei Esse dado Ano passado O Hamas Saturou o sistema De defesa Antimíssel Israelense O Iron Dome Lançando mais de 4.300 Mísseis, foguetes E morteiros Sobre Israel Perpetra Ataque terrorista O Hezbollah Tem um arsenal Três vezes maior Do que o Hamas Mas eles também Tem um trabalho Caritativo Sensacional Tem sopa Trabalho junto Com clubes esportivos Sindicatos O Hezbollah Tem uma ala De engenharia Chamada Jihad Albina Que constrói Repara Casas Que foram Destruídas Ou danificados Pelos ataques Das forças De defesa Israel Então normalmente Esses atores Combinam isso De uma maneira Mais competente E eficaz Que o Estado E eles Combinam Essa técnica Para exercer Influência direta E indireta Sobre a população Direta é quando Obviamente age Sobre aquela População local Indireta É quando age Sobre seus líderes Naturais Organizações Não governamentais Mídia Os líderes locais Associações Associações De moradores Eu pergunto Qual das duas Abordagens Suas áreas Que são mais eficientes A direta Ou a indireta Quem é que acha Que é direta Levanta o braço Quem é que acha Que é indireta É a indireta A indireta É mais eficiente Mas mesmo assim São complementares Interdependentes Ok Elas são Abordagens direta Indireta São complementares Interdependentes Mas a combinação De técnicas De coerção E cooptação Sobre a população Elas Elas Incidem Direto e indiretamente Sobre a população Agora eu vou apresentar Quatro eixos de esforços De como essa Essa construção Desses enclaves De micro soberania Acontece Eu vou apresentar Vou ilustrar Com algumas imagens E no final Nós vamos fazer um exercício Nós vamos mostrar Alguns vídeos E aí eu vou pedir Para que vocês me digam Se é a linha de esforço Um, dois, três ou quatro Para que a gente contextualize Tá ok? Então tem aí o bloquinho Que está na pastinha Por favor anotem aí Esses quatro eixos De esforço Tá bem? O primeiro deles É a imposição Do regramento social Então um Regramento social Tá bem? Como é que isso funciona? Como é que isso se dá? Na dimensão humana Na dimensão humana A melhor ilustração disso É o lixo no chão Tiro na mão Ok? A gente vai ver Mais pra frente também Como é que isso Se opera? Aquele ator armado Não estatal Ele decide Ele impõe Ele determina Aquilo que pode ser feito Aquilo que não pode ser feito No nível comunitário No nível local Tá bem? E aí entra um aspecto Muito importante E aí eu chamo a atenção Do meu amigo O doutor Alexandre Brown Do terceiro tribunal do júri Do Rio de Janeiro Por que que isso funciona? É Causa perplexidade Mas Por que esses atores Eles instituem um sistema de justiça Que é absolutamente informal Absolutamente informal É quase sempre brutal Mas senhores Ele é ágil Ele é eficaz Ele é previsível E ele é crível Tudo o que o nosso sistema de justiça Não consegue ser Nossa justiça Ela não é ágil Ela não é eficaz Ela não é previsível Ela não é crível Muitos estudiosos Quando Observam A velocidade A celeridade Do avanço Do talibã A celeridade Do avanço Do estado islâmico Chegam à conclusão De que De uma conclusão Que é perplexa A população adere A aquilo ali Mas Por que que adere A isso? É uma lei tão Tão dura Tão áspera Ele fala assim Eu sei qual é a regra A regra é virar pra meca E rezar cinco vezes por dia Por dia A regra é usar barba A regra é minha filha Não pode estar na escola A regra é minha mulher Tem que usar o véu Eu topo isso Eu prefiro isso Do que a imprevisibilidade De não saber hoje Que eu estou no emprego E amanhã eu tenho que sair do emprego Porque eu sou xiita E o emprego vai ser A vaga do meu emprego Vai ser dada ao sunita Eu prefiro isso Do que morar no endereço tal E amanhã eu ser colocado de fora Porque a minha etnia é pastum E quem vai morar naquela casa É um tadique Então a população Acaba preferindo Uma ordem mais bruta Mais rígida Mais inflexível Mas Porém mais crível Chega a ser um pouco Perplexidade Causa um pouco de perplexidade Talvez Mas infelizmente funciona assim Só pra ilustrar Um conhecido meu Teve a moto roubada Na página de origem humilde A moto era praticamente Tudo que ele tinha A moto foi roubada Ele recorreu à delegacia De polícia civil Registrou a ocorrência E quando ele terminou De registrar a ocorrência Ele perguntou pro escrivão O que vai ser feito? O que o escrivão respondeu? Tem que ser feito Ele trabalhava Na companhia telefônica Que prestava serviço Nas comunidades Ele foi numa determinada Comunidade Falou com o chefe do morro O que aconteceu? A moto apareceu Esse eixo de esforço Ele se caracteriza Ele pode ser sintetizado Pelo verbo Ameaça Ok? Vamos pro segundo eixo de esforço Estabelece um modelo De comportamento Definindo o padrão cultural aceitável Então o número dois Segundo eixo de esforço Padrão cultural Padrão cultural Isso se dá na dimensão humana E na dimensão informacional Ok? A gente faz uma analogia Tenho feito aqui Analogia com insurgência jihadista Então no contexto De uma insurgência jihadista Seria a imposição De uma interpretação Ultra radical da lei islâmica A sharia Ok? Na América Latina É conhecido como Narcocultura Eu particularmente Prefiro um termo Cunhado pelo coronel Mário Sérgio Duarte Ex-comandante-geral Da Polícia Militar Do Estado do Rio de Janeiro Ex-comandante Do Batalhão de Operações Policiais Especiais Chamada ideologia de facção A gente vai ver o que é Na sequência Ok? Isso seduz E influencia Sobretudo Aquelas legiões De jovens Que se sentem obliteradas Por sistemas Socioeconômicos Estagnados Tá certo? O terceiro eixo De esforço Estabelece Zonas de silêncio Onde cala Vozes dissidentes E promove A sua narrativa Hegemônica O doutor Alain Secretário De Polícia Civil Do Rio de Janeiro Tratou disso Na sua exposição Aqui Quando citou A experiência Pessoal Que todo mundo Que entrou Numa comunidade No Rio de Janeiro Já passou por isso Coronel Irá Me corrija Se eu estiver falando Besteira Na primeira oportunidade Chega um cidadão E de forma Bem discreta Quase velada Demonstra Sua satisfação E sua gratidão Pelas forças de segurança Que elas estão fazendo Então nesse eixo De esforço O ator armado Não estatal Não só Ele silencia As vozes Dissidentes Cria um espaço Uma zona de silêncio Como também É muito hábil Na promoção Da sua Do seu proselitismo Ok Da sua narrativa Vamos lá Isso se dá Na dimensão Informacional E é o que eu falei Persegue os delatores O X9 vai morrer Erradica os informantes E promove O seu próprio proselitismo Ele aterroriza As vozes dissidentes Cala as vozes dissidentes E manipula A narrativa Na dimensão Informacional Narrativa muito bem Manipula muito bem Lembram o que o delegado Fabrício falou? Como é que ele conclui A apresentação dele? Ele fala que a guerra É mais difícil A batalha é mais difícil Não é a operação Dentro da comunidade É o que vem no dia seguinte Através da mídia Através do ministério público Através de organizações Não governamentais Ok E o último E o último Eixo de esforço É a apropriação E controle de recursos Então o número 4 Controle de recursos 1. Regramento social 2. Padrão cultural 3. Zonas de silêncio E 4. Controle de recursos Hoje Para realizar uma operação De combate urbano Os manuais militares Admitem que se tornou impossível Cercar uma média Grande e mega cidade Não tem como fazer Aquele cerco Que os manuais militares Preconizavam Então hoje Se faz aquilo Que é chamado Cerco indireto Controla-se Aqueles recursos Que são vitais Para a sobrevivência Da população Água Energia elétrica Internet Ok Então a gente observa Que de forma Completamente empírica Esses atores Acabam fazendo isso Quando a gente Observa no Rio de Janeiro O controle Que se dá Na dimensão física É obviamente De água De água Alimento Abastecimento Energia elétrica Hoje 50% Da energia elétrica No Rio de Janeiro Aliás Mais de 50% Da energia Consumida No Rio de Janeiro Ela é Furtada Água Na Zona Sul O cidadão Da Zona Sul Numa forma Mais sórdida De redistribuição De renda O cidadão Da Zona Sul Ele pode pagar Até 17% Da conta De água dele Mais cara Para que a prestadora De serviço Tenha compensado O seu prejuízo Com o furto Da água A gente tem ali O controle De fluxos Para abastecimento Circulação de bens Vias de transporte As FARC Isso é muito comum Nos altplanos andinos Esses atores armados Não estatais A FARC É um exemplo Muito claro disso Cobrava pedágio Sobre a circulação De veículos Nas áreas Naquelas áreas Campesinas Naquelas áreas rurais Em que ela exercia O controle direto Dinheiro Economia informal Local Eu já chamei a atenção disso Tentem imaginar Como a economia informal Desses locais Ela é sobredependente Da injeção de recursos Provenientes do crime organizado Não é isso? Para o menino passar 24 barra 7 Na laje Com o radinho Ele precisa comer O criminoso Compre uma quentinha E fornece para ele No baile funk Que ele promove Vende a cerveja Fruto do roubo de carga Vende droga E etc Tem alguém ali na frente Vendendo um churrasquinho de gato Ok? Pois bem Isso Como é que ele Quais são os verbos Que caracterizam isso? Chantagia a população Porque ele tem os controles Ele tem o controle Dos recursos vitais Que a população precisa Quando você Quando ele faz isso Qual é o resultado Prático disso? Ele impõe o sistema normativo Voltamos à teoria Do controle competitivo Impõe o sistema normativo Quem impõe o sistema normativo Detém o controle Efetivo É assim Que é a construção Desses enclaves De micro soberania Repito pela terceira Ou quarta vez Não vou abordar A defesa da territorialidade Eu estou mostrando a construção Da territorialidade E chamo a atenção Mais uma vez Não interessa Se as forças de segurança Do estado Batalhão de choque BOP CORE Forças armadas São capazes de fazer Uma incursão De quatro horas Quatro semanas Quatro meses Quinze meses Como foi a maré Dois anos Como foi o alemão Que se essas forças Não forem capazes De arrebatar A imposição Do sistema normativo O controle efetivo Continua com quem? Com o ator armado Não estatal Tá bem? Então vamos avançar aqui Vamos dissecar Aqui esse mapa mental A gente já praticamente Já fizemos isso Então falamos Que é uma violência Que se caracteriza Por ser armada Organizada Não estatal Endêmica Hiperdifusa Em que esses atores Armados não estatais Combinam de forma Muito competente Muito hábil Muito melhor Do que o estado Coopitação e coerção Agindo sobre a população local De forma direta Ou indireta Através de seus líderes naturais E outros agentes de influência E aqui a gente vai ter Nós vamos ter Os quatro eixos O primeiro dele É a imposição Do regramento social Então vamos ilustrar Isso aqui rapidamente O que eu falei Para mim o melhor exemplo É esse aqui Esse aqui Lixo no chão Tiro na mão Senhores Observem isso aqui Observem isso aqui Funciona que é uma beleza Não funciona? Agora quem é que já não viu Aquela placa no poste Proibido jogar lixo na rua Lei municipal Não sei das quantas Não é isso? O que acontece quando tem isso? O próximo slide vai ilustrar Justamente isso Aqui É o regramento social Que o estado tenta impor Aqui É o regramento social Que o ator armado Não estatal impõe Se jogar lixo aqui Vai ganhar Armadeirada Qual que funciona? Mais uma vez David Kikillen Quem impõe o sistema normativo Detém o controle Efetivo É proibido roubar carro No complexo da pedreira Pessoal olha que interessante isso Chega a ser espetacular Doutor Alexandre Abraão Proibido fumar maconha na rua Aquela organização Aquele ator armado Não estatal Que vive Que tem como uma Suas principais fontes Fontes de renda Que o capitaliza O tráfico de drogas Ele não permite O consumo da maconha na rua Quando a gente anda Sai do forte do leme Atravessa todo Copacabana Para chegar no forte Copacabana É sentir o cheiro de maconha Eu particularmente Já tive a oportunidade De testemunhar Nove horas da manhã Um casal de adolescentes Tomando conta de uma criança De quatro anos Dentro de Na praça do leme Ali perto do caminho Dos pescadores Tem um Aquela praça Que tem aquele Efiteatrozinho A trinta metros De um sentinela do exército Trinta, quarenta metros De um sentinela do exército O casal Enquanto tomava conta da criança Fumava maconha No leme Nove horas da manhã Durante a semana Na favela isso não acontece Na favela Aquele traficante Que abastece o consumo Na orla de Copacabana Não permite que aquela droga Seja consumida Na frente de crianças Vamos respeitar os moradores E as crianças Olha aqui Isso é Amazonas Proibido roubar na favela Proibido fumar na favela Respeitar os moradores Crack Já foi dito aqui Crack não bota nem o pé Dentro da favela Quem sobe O comecinho da Brasil Ali Vê que os cracudos Ficam debaixo do viaduto Eles não dão um pé Um passo pra dentro da favela Pra dentro da malé Ok? Vamos lá? Mais Aviso aos ladrões Se for pego Roubando na área Vai morrer Proibido usar droga Na frente das crianças Sujeito a paulada Funciona Proibido tirar giro Giro Pra quem não sabe Eu tive que pesquisar O que era o giro Giro é aquela Acelerar a moto De noite Normalmente Faz aquela barulheira Não é isso? Proibido tirar giro Proibido empinar Fazer pista de corrida Sujeito a cacete Melhor que na minha rua Na minha rua isso acontece Ok? Resumo A lei quem faz é a nós Então esse é o primeiro Eixo de esforço Regramento social O segundo regramento social É padrão cultural E aqui eu venho a definição Proposta pelo coronel Mário Sérgio Duarte Ideologia de facção Espécie de élade grega bizarra O que é a élade grega? As cidades-estados Na Grécia antiga Na antiguidade clássica Não se caracterizavam Como um estado-nação Como nós entendemos hoje Então élade É aquele amálgama decorrente De uma identidade cultural compartilhada Tá? Então uma espécie de élade grega Bizarra e perversa Construída a partir De uma subcultura criminosa De valores fundamentados Na extrema violência Que regula as relações Entre os membros das facções E destes com os indivíduos Das comunidades que dominam Defina suas atitudes Contra os inimigos E atua como um fio lógico Para a existência Da entidade coletiva Ideologia de facção promove A ideia de valor de grupo Preterindo valor de lucro Reposição dos quadros Em permanente perda Na luta contra o Estado E outras facções Mortes, mutilações Ferimentos, prisões E Conquista e escravização Espiritual Psicológica Dos indivíduos Naquelas comunidades O militar do BOP Passa a mão na cabeça De uma criança de 4 anos Já tive a oportunidade De testemunhar isso Quando passa A criança responde Com o símbolo De uma facção criminosa Criança de 4 anos Tá ok? Então vamos lá? Na favela A criança não quer ser engenheiro Não quer ser médico Não quer ser advogado Não quer ser juiz Na favela A criança A criança é um menino Quer ser traficante E a menina Quer ser Mulher de traficante Construir escola É importante? É lógico Construir escola É importante Só que não adianta nada Eu construir uma escola E manter o traficante Armado na outra esquina Por quê? Porque tudo aquilo Que a escola vai oferecer Depois de muito sacrifício Anos de empenho Dedicação Luta para ingressar No mercado de trabalho O traficante oferece Na noite para o dia Construir escola Só funciona Se eu construir escola Numa esquina E tirar o traficante Da outra A influência Daquilo que na América Latina É chamada Narcocultura Baile funk Proselitismo Consumo de drogas O apelo Ao público jovem É muito grande É muito atrativo E aqui eu cito Um número Que eu já tinha apresentado Na segunda-feira Entre 2001 Perdão Entre 1997 Ano de início Da primeira intifada Na Palestina E 2001 Ano que antecedeu A segunda intifada A intifada de Al-Aqsa 467 crianças morreram No conflito Entre israelenses E palestinos A população de Israel Dos territórios ocupados Equivale com a população Do estado do Rio de Janeiro No mesmo período Enquanto lá morreram 467 No estado do Rio de Janeiro Morreram 3.937 Ok O terceiro Eixo de esforço Zonas de silêncio Ok Zonas de silêncio X9 vai morrer Não é isso? Agora eu vou explorar aqui Que além de calar As vozes dissidentes Ela promove Sua própria narrativa Isso é fundamental Por quê? Senhores Esse cartunista aqui Pode ser Ideologicamente corrompido Mas é um grande artista Sem dúvida nenhuma Olha a perfeição Dessa peça de propaganda A senhora negra O filho negro Uniforme da escola O sangue Em cima do caderno Que ele estava Indo para a escola Isso reproduz A Pietá Principal obra Principal escultura De Michelangelo Maria com Jesus Isso sempre me causa Indignação Na década de 30 Isso é sórdido Isso é absurdo Isso é cruel Acompanhado com essa questão Ele recebeu três textos Quando ele me falou inicialmente Eu falei assim Filho fica tranquilo Um texto é a favor O tema era desmilitarização Da polícia militar Fica tranquilo Um texto é a favor Um texto é contra E um texto é neutro Vocês acham realmente Que era assim? Os três textos Demonizando a polícia Dissonância cognitiva Você constrói a cabeça A verdade na cabeça Do ser humano Meu menino tinha 16 anos O negócio dele era Futebol, videogame Só que nos próximos Quatro décadas Ele vai ficar sendo Bombardeado com a ideia De que a polícia É uma máquina de muer preto A polícia é uma máquina De triturar pobre Dissonância cognitiva O cérebro humano Não aceita duas verdades Ao mesmo tempo Eu não posso ser ateu E acreditar em Deus Ao mesmo tempo Essa verdade Construída ao longo de décadas Quando ele for um magistrado E tiver que Tomar uma decisão judicial Não adianta a polícia civil Entregar um relatório pra ele Com números Dados estatísticos Gráficos, etc Mostrando que o uso Do helicóptero Reduz a propensão Ao confronto Como o delegado Fabrício Mostrou E protege a população Por que que ele não vai acreditar nisso? Por que que ele vai ignorar Aquele relatório? Porque aquela verdade De quatro décadas Foi construída na cabeça dele De que a polícia É uma máquina De triturar preto A polícia é uma máquina De triturar pobre Ok? Só pra ilustrar 21 de julho De 2020 Portal G1 Bonde do tráfico Do Jacarezinho Tá aqui ó Quer ver como é que isso foi ilustrado Depois da operação do Jacarezinho? A representação Desses caras aqui Perdemos tantos talentos Em 2021 Sempre nos lembraremos Aqui ó Vocês não conseguem Aqui tá Tarcísio Meira Aqui tá outras pessoas Celebridades Que morreram em 2021 Isso aqui ó Aqui tá escrito aqui ó Vítimas do Jacarezinho Isso aqui ó É a retratação Desses caras aqui Só pra deixar bem claro O que que é isso aqui É o mesmo bonde É a mesma foto Olha isso aqui ó As vítimas do Jacarezinho Que nós perdemos em 2021 Guerra da informação Qual é o nosso problema pessoal? Quando as forças de segurança Elas se empenham Com a mídia Com a academia Com a magistratura Muitas vezes Numa guerra de narrativas E aqui eu tenho alguns exemplos Inclusive Na Palestina Essa é a senhora De uma das mães Da vítimas do Jacarezinho A gente trava uma guerra Pelo controle da narrativa Essa guerra Ela vai ser sempre Inócua Sempre infrutífera Se nós já tivermos perdido O controle cultural E o controle ideológico Do mesmo jeito que essa criança aqui É educada É treinada Pra odiar judeu Isso aqui É uma máquina de matar a polícia Essa criança aqui ó São 9, 12, 13 anos de idade no máximo Não tem 13 anos isso aqui Ah eu sou a favor do aborto Pode ser lá na Escandinávia Eu te garanto que lá na Escandinávia A menina não se sexualiza assim Ela vai ser mãe com quantos anos? Com quantos anos Coronel Irá? 14, 16 anos? 14, 16 anos O pai vai ter 18 Quem é que vai criar esse menino? Esse bebê? Não vai ser nem a mãe nem o pai É a avó Normalmente a avó sai pra trabalhar cedo Volta no final do dia E aí o que que acontece? Quem é que cria? Quem é que cria verdadeiramente essas crianças? Ok? Então a gente Nossas forças de segurança Adotamos uma postura reativa Pra tentar travar uma guerra de narrativas Poxa Desculpa aí Tô tomando uma surra desse controle aqui Pra travar uma guerra de narrativas Sendo que ela vai ser totalmente inócua Se a gente perder isso aqui Controle cultural, controle ideológico Ah eu sou a favor de liberação nas drogas Na Califórnia libera a droga Beleza Na Califórnia libera a droga Nova York liberaram o consumo da maconha Beleza Vamos fazer igual nos Estados Unidos? Vamos Os Estados Unidos libera a droga na Califórnia Libera em Nova York E bombardeia com napalm E plantação de papoula no Afeganistão Manda suas forças especiais Apoiarem a conta insurgência Nos altiplanos andinos Prega desfoliante na plantação de coca na Colômbia Vamos fazer igual ao americano? Vamos A gente libera o consumo da maconha na zona sul Na calçadão de Copacabana Patrocinamos um golpe de Estado na Bolívia E invadimos o Paraguai É isso? Eu particularmente acho que não é uma boa pedida Mas fazer igual ao americano é fazer assim Ok? Vamos lá Ainda para falar de ilustrar essa questão da criação das zonas de exclusão É interessante a gente observar Que em 2011 Um grupo de hackers nominalmente ligado ao grupo Anonymous Falou que ia divulgar uma lista De pessoas que eles tinham hackeado Descoberto de funcionários públicos Do governo mexicano Que tinham ligação direta com o cartel dos losetas Os losetas falaram assim Não tem problema Eu vou colocar meus sicaros na rua Para cada nome que você divulgar Eu vou matar 10 pessoas Aleatoriamente Quantos nomes foram divulgados? Nenhum Não é isso? Vamos lá O quarto eixo de esforço é o controle de recursos E aqui as imagens são auto-explicativas Energia Gás Todos os recursos vitais Quem é que aqui consegue viver sem isso? Gás Água E aqui o general O delegado Alain Chamou atenção para isso Metade do faturamento dos traficantes da Rocinha Não são mais na venda de drogas Tráfico, milícias, sequestros, antenas de telefonia Ok? Pessoal Destrinchamos esse mapa mental De uma maneira bem rápida Bem sumária Estou sendo pressionado pelo tempo Nós observamos A construção dessa territorialidade Não abordei a defesa da territorialidade Ok? E eu queria chamar a atenção Que quando a gente aborda esse conceito Nós vamos lá para quê? Enclaves de microsoberania Áreas não governadas no interior do estado Buracos negros ou black spots Um termo cunhado por Batros, Stanislavski e Eronin Protetorados urbanos sem lei Foi um termo que o coronel Ira Utilizou ontem Na mesa de debates Que aconteceu ontem à tarde Nesse palco Espaços anárquicos E aí a gente volta Aquele conceito de ordem neofeudal Ou neomedievalismo Por quê? Porque aquele conceito de estado Nação Derivado de Westphalia Ele Tem seus elementos constitutivos Completamente subvertidos Por essa lógica anárquica E aí vem um chamado importante Senhores Que eu já tive a oportunidade Insisto com as nossas forças de segurança pública Quando esses homens Fazem ingresso numa comunidade Eles não estão combatendo o narcotráfico Observem que eu Evitei usar a palavra traficante aqui Eles fazem o ingresso numa comunidade Não é pra capturar uma mesa Uma banca Que tá vendendo saquinho de maconha Ou pino de cocaína Ololó O ingresso nessas comunidades O esforço nessas comunidades É uma luta pela sobrevivência do estado É uma luta pela sobrevivência do estado O tráfico de entorpecentes É tão somente um dos componentes Sob uma perspectiva econômica Dessa luta pela sobrevivência do estado Eles não vão lá pra combater o tráfico de drogas Não vão Pessoal, pra quem está participando Do evento A editora Contexto disponibilizou Um cupom de desconto digital É só digitar ali no site da Contexto COP 2022 Vai ter 30% de desconto nas minhas obras Eu vou colocar à disposição No piso inferior Alguns Os três títulos Quem tiver interesse Vale a pena Adquirir e ler essas obras Com atenção Pra que a gente termine Eu tenho só sete minutos aqui Eu vou passar Vamos fazer agora o exercício Um momento aqui de interação Justamente pra ilustrar isso Eu vou mostrar alguns vídeos E vou pedir pra que os senhores Me digam Se é o eixo de esforço Um, regramento social Dois, controle cultural Três Zonas de silêncio E quatro, controle de recursos Por favor, os vídeos Não sei se tem crianças aqui São alguns vídeos São interessados Eu vou amar você sempre Covardia que fizeram com você Gente, só faz polícia Ninguém sabe quem foi Todo mundo na rua Ninguém sabe quem foi Eu vou abrir o documento Vou cobrir o documento Perguntando pra aquelas pessoas Pra aqueles moradores Que passam ali Se alguém sabia de alguma coisa Se alguém tinha visto alguma coisa Silêncio total Confere Se fosse o Estado Que tivesse sido responsável Por aquela morte Tinha pneu Que sendo queimado no asfalto Mas ali Aquela mãe Com os filhos Com o filho morto A seus pés Ela Falava Todo mundo passava Como se não estivesse ouvindo Qual o eixo de esforço é? Três Confere É disso que o doutor Alain Se referiu Na tarde de ontem Essa senhora Que está ali Ela precisa ser resgatada Ela precisa ser resgatada Ela precisa ser resgatada Esse é o problema Próximo vídeo Imposição de regramento social É aquela justiça Que eu falei Que embora seja 100% informal Quase sempre brutal Ela é crível Ela é eficaz Por que que ela estava apanhando na mão? Os dedos todos quebrados Porque ela cometeu uma violação Ela Roubou Tá ok? Vamos lá Próximo Não A atitude Todes Ou só tem Quem é Se uma forte Se reúne Para ver de qual é Pois no barbante É paz Picos Qual que é? Estabelece o padrão cultural Confere Estabelece o padrão cultural Esse é o referencial Daqueles Daquelas crianças Daqueles jovens Ele não quer ser médico Não quer ser advogado Não quer ser juiz Não quer ser engenheiro O que traz ascensão Reconhecimento social Para ele O horizonte dele É esse aí Tá ok? Próximo vídeo por favor Nessa cena A gente observa O policial trocando tiro E sendo hostilizado Pela população Do outro lado da rua Só quem teve Numa situação dessa Pode Tem noção Da complexidade que é Como é que a cabeça Do cara fica O coronel Nunes Falou de visão de túnel Então você tá trocando tiro Você tá focado De onde seu tiro tá vendo Você tá com aquela visão de túnel Quando você tem aquelas pessoas Ao seu lado gritando Te hostilizando verbalmente Aquilo eleva exponencialmente O nível de complexidade Daquele policial Que tá ali naquela esquina Com um fuzil na mão Tentando identificar De onde tá vindo o tiro Que ele tá levando Agora a população hostilizando A comunidade A polícia Tem mais um vídeo A gente vai complementar Por favor O que é que é pra falar? Tem que ser roubou A desgraça do dinheiro Filho da puta Eu Eu Roubou não a desgraça Eu errei Roubei Errou né Então você errou mesmo Véio Errei Por que você pegou A desgraça do dinheiro Eu errei Mas Eu errei Porque eu não precisava De sinal Mas eu errei Então tá pela audição Põe a mão É o número 1 Confere Imposição do regramento social Trigante de view Na sequência do vídeo Ele vai ter dois dedos Amputados ali Na Na tora Doutor Alexandre Braão Funciona Funciona Infelizmente Todos nós Somos corresponsáveis Por isso Somos Obrigados a admitir Que funciona melhor Do que O nosso sistema de justiça Porque ele é mais ágil Ele é mais crível Ele é mais eficaz Tanto é que na comunidade Não tem roubo Pode ser roubado Em Copacabana No Leblon Na Barra Mas dentro da comunidade Dificilmente Você vai ser roubado Quando é que a comunidade Se torna perigosa Quando existe um confronto Entre aquele ator armado Não estatal E um ator armado Não estatal Antagônico Uma facção lutando contra outra Ou eventualmente Uma incursão da polícia Mas quando existe a hegemonia Daquele controle territorial Lá dentro é tranquilo Próximo slide por favor Perdão Próximo vídeo Tem mais um vídeo Tem mais um vídeo por favor Tem não? Devo ter perdido ali no pendrive O próximo vídeo Coronel Ira Com certeza se lembra disso Doutor Alexandre Abraham Com certeza se lembra disso Isso era uma equipe de policiais Passando em frente a uma escola E os policiais sendo Pela criança dentro da escola Complementa aquele vídeo Que eu mostrei anteriormente Do policial trocando tiro Mas que nem a população Hostilizando o do outro Qual dos eixos de esforço Isso aí caracteriza? A criança dentro do CIEPS Hostilizando o policial Que está passando lá de fora Controle cultural Ok? Senhores Tenho um minuto Para fechar minha apresentação De uma maneira muito sumária Muito sucinta Eu procurei tratar De um aspecto Embora extremamente complexo Que a construção da territorialidade Não esgota o tema Insurgência criminal Algumas ações Da insurgência criminal Elas são desprovidas De disputa e controle Por territorialidade Aconteceu aqui em Santa Catarina Ondas de ataques Que poderiam ser Enquadrados Epistemologicamente Enquadrados Como ataques terroristas Elas estavam dissociadas Diretamente Assim como Os ataques do PCC Em 2006 Aos quais O capitão De Ritch Fez menção anteriormente Não estavam diretamente Associados ao controle Da territorialidade O que nós procuramos Trazer aqui Foi utilizar o Rio de Janeiro Como estudo de caso Para mostrar Como esses atores Armados não estatais Constrói Edificam Esses enclaves De micro soberania E isso é uma ameaça A sobrevivência Do Estado É isso que precisa ser compreendido Senhores Eu encerro aqui A minha apresentação Agradeço muitíssimo A atenção de todos os senhores Obrigado Aplausos 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 Aplausos